Que a graça e a parte de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dois minutos com Deus, eu me chamo Tiago. Hoje vamos meditar sobre uma promessa transformadora de bênção e propósito, encontrada no livro de Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Vamos refletir sobre o chamado de Deus a Abraão, onde o Senhor lhe diz para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, para ir a uma terra que Ele lhe mostraria. Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, abençoá-lo e tornar seu nome grande. Esta passagem nos ensina sobre a importância de obedecer ao chamado de Deus, confiando em suas promessas. E nos lembra que através da fé e da obediência, podemos nos tornar canais de bênção para todas as famílias da terra. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã e 18 horas da noite, estaremos juntos e trairei uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Mas antes disso, vou pedir para deixar aquele like, inscrever-se no canal, clicar no sininho e ativar a opção Todas. Assim, quando postarmos um conteúdo novo, você será notificado pelo Youtube. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você estará cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação, e abençoartiei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus irmãos. Abraão, que mais tarde se tornaria conhecido como Abraão, é uma figura central na fé judaica, cristã e islâmica, frequentemente referido como o pai da fé. Nesses versículos encontramos o chamado inicial de Deus a Abraão. Um momento decisivo que marca o início de uma jornada de fé e obediência. Deus ordena a Abraão que deixe sua terra natal, a segurança de sua parentela e a casa de seu pai, para viajar a uma terra desconhecida que ele lhe mostraria. Este chamado é radical, exigindo uma ruptura total com o passado e um salto de fé no desconhecido, confiando plenamente na direção divina. Deus faz promessas extraordinárias a Abraão. Ele promete transformá-lo em uma grande nação, abençoá-lo abundantemente, engrandecer seu nome e fazer de Abraão uma bênção para outros. A bênção de Deus sobre Abraão é abrangente, incluindo proteção divina. Esta última promessa é particularmente significativa, pois aponta para a futura bênção global através dos descendentes de Abraão, culminando na vinda de Jesus Cristo, através de quem todas as nações seriam abençoadas. Deus quer sempre o melhor para nossas vidas e tem um chamado específico para cada um de nós. No entanto, muitas vezes podemos retardar nosso chamado, não dando crédito à voz de Deus. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abraão é um exemplo de fé imediata e obediência. Ele ouviu o chamado de Deus e, sem hesitar, obedeceu. Ele acreditou na promessa de Deus para a sua vida, deixando para trás tudo o que conhecia para seguir a direção divina. Assim como Deus chamou Abraão, Ele também nos chama para sermos bênçãos na vida daqueles que estão perdidos e escravizados pelo pecado. Deus nos chama para curar, libertar, transformar e edificar vidas. Muitas vezes, não conseguimos imaginar a confiança e o potencial que Deus vê em nós para mudar o rumo de muitas vidas. O salmista expressa este sentimento de missão ao dizer Ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Esse deve ser nosso objetivo, mostrar às pessoas o caminho que devem seguir. Jesus nos ensina que somos a luz do mundo e o sal da terra. Acredite em Deus. Ele te chamou para fazer a diferença nesta sociedade. Vemos a importância da obediência a Deus e da fé inabalável. Abraão se torna um exemplo poderoso de como responder ao chamado divino pode transformar não apenas uma vida, mas o destino de inúmeras gerações. A história de Abraão nos encoraja a confiar em Deus, a ouvir sua voz e a seguir seu chamado com determinação e fé, sabendo que Ele sempre tem o melhor plano para nossas vidas. Para quem tem fé, não existe sorte. Existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível. Existe milagres. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade. Quero te pedir que, assim como Abraão, ao ouvir a tua palavra, haja uma mudança e transformação na vida dos teus filhos. Que através da fé possamos ser abençoados por ti, pois necessitamos da tua graça. Restaura nossa vida para que possamos ficar de pé em meio às adversidades da vida. Que possamos ser testemunhas e da mesma forma que fomos abençoados por ti, Jesus, ser um canal de bênção na vida de todos. É isso que te oro e te agradeço, crendo em ti e no teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Nós reunimos em tua presença hoje, agradecendo por tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Inspirados nos salmos, elevamos nossas vozes e corações em ti em oração. Pai Celestial, em meio às dificuldades e incertezas que enfrentamos nos dias de hoje, buscamos refúgio e orientação em ti. Conforme o Salmo 23, proclamamos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastos nos faz repousar e para águas tranquilas nos conduzes. Refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Unges com óleo a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Confiamos em tua providência e amor constantes, sabendo que cuidas de nós em cada detalhe. Fortalece-nos e guia-nos para que possamos seguir sempre em teus caminhos, vivendo de acordo com a tua vontade e proclamando a tua fidelidade. Pai Celestial, em meio às provações e desafios dos nossos dias, voltamo-nos a ti em busca de força e proteção. Assim como no Salmo 27, declaramos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temeremos. O Senhor é a fortaleza da nossa vida, de quem teremos medo. Quando os malfeitores se aproximarem para nos destruir, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra nós, nossos corações não temerão. Ainda que se declare guerra contra nós, permaneceremos confiantes. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscamos, que possamos habitar na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele nos esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo nos acolherá, elevar-nos-á sobre uma rocha. Agora a nossa cabeça será exaltada acima dos inimigos que nos cercam. No seu tabernáculo ofereceremos sacrifícios de júbilo, cantaremos e salmodearemos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa voz quando clamamos. Compadece-te de nós e responde-nos. Quando disseste, Buscai o meu rosto, o nosso coração te disse, O teu rosto, Senhor, buscaremos. Não nos escondas a tua face. Não rejeites com ira os teus servos. Tu és o nosso auxílio. Não nos deixes nem nos desampares, ó Deus da nossa salvação. Ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. Ensina-nos o teu caminho, Senhor. E guia-nos pela vereda plana, por causa dos nossos adversários. Não nos entregues à vontade dos nossos adversários, pois contra nós se levantam falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esperamos no Senhor. Sejamos fortes e os nossos corações se revigorem. Sim, esperaremos no Senhor. Pai amado, em meio às provações e tribulações que enfrentamos hoje, clamamos a ti com urgência, como no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em nos livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-nos. Que sejam envergonhados e confundidos aqueles que procuram tirar a nossa vida. Voltem atrás e se cubram de vexame os que se comprasem no nosso mal. Que recuem, envergonhados, os que dizem Ah, ah, alegrem-se e regozijem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus. Nós somos pobres e necessitados. Apressa-te em chegar a nós, ó Deus. Tu és o nosso auxílio e o nosso libertador. Senhor, não te detenhas. Confiamos em tua graça e misericórdia sabendo que ouves o nosso clamor e vens em nosso socorro. Fortalece-nos e guia-nos para que possamos sempre andar em teus caminhos confiando em teu amor e fidelidade. Pai Celestial, nos reunimos diante de ti em humildade e gratidão buscando refúgio e proteção sob as tuas asas. Nos dias de hoje enfrentamos muitos desafios e incertezas mas confiamos em ti pois está escrito no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Declaramos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza o nosso Deus em quem confiamos. Livra-nos, Senhor do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-nos com as tuas penas e sob as tuas asas encontraremos segurança. A tua verdade será o nosso escudo e a nossa proteção. Não temeremos o terror da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se propaga nas trevas nem a destruição que assola ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao nosso lado e dez mil à nossa direita não seremos atingidos apenas com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios porque fizemos de ti, Senhor o nosso refúgio do Altíssimo à nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá nem praga alguma chegará às nossas casas ordena aos teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos que eles nos sustentem nas suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porque a ti, Senhor puseste o nosso amor também nos livrarás nos colocarás em lugares altos porque conhecemos o teu nome quando te invocarmos nos responderás estarás conosco na angústia nos livrarás e nos glorificarás nos saciarás com longura de dias e nos mostrarás a tua salvação Pai Celestial nos reunimos em tua presença buscando força e proteção em meio às dificuldades dos nossos dias no Salmo 121 elevamos os nossos olhos para os montes de onde virá o nosso socorro o nosso socorro vem de ti Senhor que fizeste os céus e a terra não permitirá que os nossos pés vacilem aquele que nos guarda não dormitará eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem nos guarda o Senhor é a nossa sombra a nossa direita o sol não nos molestará de dia nem a lua de noite o Senhor nos guardará de todo o mal guardará a nossa alma o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre confiamos na tua promessa de proteção e cuidado contínuo sobre as nossas vidas e as de nossos entes queridos é isso que te oramos e te agradecemos crendo em ti e no teu poder desde agora e para todo o sempre amém graças a Deus você que é inscrito aqui no canal e você que está chegando neste exato momento eu tenho algo para estar te entregando não saia desse vídeo e assiste até o final eu não podia estar retendo este conhecimento por isso eu quero estar compartilhando com vocês os meus dois livros digitais totalmente gratuitos isso mesmo você irá baixar totalmente de graça sem gastar nenhum centavo basta clicar no link abaixo na descrição do vídeo e baixar gratuitamente e não retenha este conhecimento compartilhe com seus amigos e familiares você está procurando uma resposta para fortalecer sua fé baseada nas sagradas escrituras quer saber mais sobre os princípios da bíblia? o livro uma jornada de fé e renovação visa fornecer orientação espiritual para aqueles que estão passando por momentos desafiadores na vida ele busca fortalecer a fé dos leitores e ajudá-los a encontrar esperança com base nas respostas da bíblia você está passando por momentos desafiadores na sua vida como falta de comunicação falta de perdão ausência de reconciliação no relacionamento ou ciúmes abusivos o livro o manual para um relacionamento duradouro vai te guiar na construção de relacionamentos saudáveis e significativos ele busca compreender e aplicar as orientações divinas para fortalecer os laços entre parceiros promovendo a harmonia o respeito mútuo e o crescimento espiritual conjunto o o o o o Legenda por Sônia Ruberti